É só sentada de milhões Dá um close na bandida, sempre toda produzida iPhone 13 marquinha, solta no baile com as amiguinha Pega e não se apega, no baile é só golpe de quebra Patrizinha de favela, quer fazer fortuna jogando com a tcheca Deixa ela dar pra quem ela quiser, por onde passa e ludir corações Deixa ela dar pra quem ela quiser, por onde passa e ludir corações Por onde passa e ludir corações E aí BR? A dignidade é de centavos, mas a sentada é de milhões A dignidade é de centavos, mas a quicada é de milhões Ela não vale um real, mas a sentada é de milhões A dignidade é de centavos, mas a sentada é de milhões Mas a sentada é de milhões M.S.P.R. é o nome da fera É mais uma do Zó aqui Dá um close na bandida, sempre toda produzida iPhone 13 marquinha, solta no baile com as amiguinha Pega e não se apega, no baile é só golpe de quebra Patrizinha de favela, quer fazer fortuna jogando com a tcheca Deixa ela dar pra quem ela quiser, por onde passa e ludir corações Deixa ela dar pra quem ela quiser, por onde passa e ludir corações Por onde passa e ludir corações E aí BR? A dignidade é de centavos, mas a sentada é de milhões A dignidade é de centavos, mas a quicada é de milhões Ela não vale um real, mas a sentada é de milhões A dignidade é de centavos, mas a sentada é de milhões Mas a sentada é de milhões Vapu, 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 vapu É mais uma do Zó aqui M.S.P.R. é o nome da fera Ah